E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Fechini e hoje eu vim aqui pra saber qual o seu tipo de crush. Você é daquelas que gosta mais de barbezinhas? Ou o seu tipo é bofinho, hein? Você prefere uma menina mais aventureira ou mais paz e amor? Alguém que seja mais baladeira ou que prefira ficar em casa, assistir um filme? Você prefere uma sapatão gótica, intelectual, gringa, artista, estilosa, cêntrica, mais alta, mais baixa, mais jovem, mais velha. Meu Deus, são tantas opções que a gente fica até sem saber o que fazer. Mas calma, foco, que hoje você vai sair daqui com o crush. Olha o que eu tô falando, hein? Eu já indiquei pra vocês vários aplicativos de pagação, várias formas de conhecer pessoas novas, mas por que não deixar isso muito mais fácil, né? Então eu decidi ajudar vocês a encontrar a crush do momento. Seja pra amizade ou uma amizade mais colorida, seja, sei lá, pra um lance rápido, só um rolo mesmo, ou pra um namoro sério. Olha, não importa se você quer um relacionamento à distância ou um pente certo. Aqui você pode encontrar. É o seguinte, eu percebi que muitos de vocês comentam sempre aqui nos vídeos, colocando rede social, falando o que é uma namorada, ou deixando até número de telefone. Então por que não tornar isso oficial, não é mesmo? Então hoje esse vídeo vocês vão ter que colaborar comigo, porque eu vou pedir pra vocês comentarem aqui embaixo tudo o que vocês acharem importante pra encontrar a crush. E só tem uma regra, respeitem as preferências das outras pessoas, e os nãos das outras pessoas. Se você deu em cima de alguém, falou com alguém, e a pessoa disse não, meu amigo, não, é não. E tem mais de 7 milhões de pessoas nesse mundo, então um não não vai ser o fim da sua vida. Move on, siga em frente e vai atrás de outra pessoa, que queira o mesmo que você. Então o que é que eu sugiro que vocês façam? Comenta aqui a sua idade, a sua cidade, e alguma rede social pra pessoa entrar em contato com você. E claro, conta também o que é que você tá procurando, se você procura mulher, se você procura homem, se você quer uma coisa séria, ou uma coisa mais passageira. Enfim, seja lá o que for que vocês acharem importante dizer, falem aqui, e quem gostar de vocês, comenta o comentário da pessoa, ou curte o comentário da pessoa, ou vai atrás dela na rede social que ela deixou. E depois, se tem algum romance disso, voltem aqui pra me contar que eu quero saber. Eu também vou deixar os comentários abertos, pra quem quiser divulgar grupo de WhatsApp, porque eu sei que vocês sempre estão perguntando. Não tem grupo oficial do canal, porque eu só uso WhatsApp mesmo pra conversar com a minha família. Às vezes nem o da família mesmo eu respondo. Mas enfim, né? Podem deixar os seus grupos, divulguem sobre o que eles são, sobre o que eles falam, e quem se interessar, entra lá e se divirtam. Então foi isso, esse vídeo foi bem diferente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo, podem pedir aqui, que eu vou dar uma olhada. E já que vocês chegaram aqui até o final, se inscrevam no meu outro canal, que é o VicFakini Atriz, vai estar no final do vídeo e na descrição, pra vocês olharem. Deixa o seu like se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e ativa as notificações, porque temos quatro vídeos por semana. Meus Instagrams também vão estar aqui na tela, se vocês puderem seguir. E lá eu sempre estou divulgando os vídeos novos que eu coloco aqui no canal, caso o YouTube não faça parte dele, né? Então foi isso, um beijo e até depois de amanhã.